Foco ficou pra trás e os maluqueiros... Diretamente, restante Love Pack Só julgado caro, mas cago de placa Tá valioso pra carai, man Filantra safado da banca, nós saca Se vacilar com nós, pã, 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 sem dó Tá com a chile, estrada, destaca nos maluqueiros O boné de lado, pra eles verem que nós é cria De Nike no pé, dando pica nos perriqueiros Pois onde o prédio me tira por ter dinheiro Mas o meu caderno vale mais que sua gominha Toda essa arrogância que já teve a meu respeito Virou admiração pelo som de periferia Essa eu vou mandar pra quem não acreditou Que jurava que eu não ia conseguir chegar Depois que eles viram onde esse som chegou O mesmo que me zoava passou a me admirar Soltando a mão do Tim Marques, ele resolviu Mais um golaço na net, nós vamos emplacar Sou mais um vencedor da quebrada Que tava escasso e preferiu se adiantar Sou vencedor guerreiro sim Tudo que eu tenho até o Jesus Cristo que deu pra mim Sou vencedor guerreiro sim Tudo que eu tenho até o Jesus Cristo que deu pra mim Sou vencedor guerreiro sim Sou vencedor guerreiro sim Tudo que eu tenho até o Jesus Cristo que deu pra mim Sou vencedor guerreiro sim Tudo que eu tenho até o Jesus Cristo que deu pra mim 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 Jesus Cristo que deu pra mim